Mais um flagrante, esse de acidente de trânsito. A gente vai mostrar imagens pra você agora em que o motorista perde o controle da direção ao tentar fazer uma curva. Ele bateu num poste, isso é Ceilândia. Segundo a polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas estaria com sinais de embriaguez. O motorista chegou a ser detido, o carro que estava com a documentação atrasada foi levado até o pátio do Detran e mais tarde na delegacia foi constatado que ele não estava bêbado. O motorista confessou que faz uso de remédio controlado pra dormir. Foi solto em seguida. Não pode tomar esse tipo de remédio e pegar a direção porque dá no mesmo.